Bom, então tá aí pessoal, André e Nain se recusaram a almoçar porque Brenda e Matheusia tá na mesa também, né, o Albert foi lá chamar, foi explicar que foi ele que fez tudo, né, menos a salada, e foi chamar eles pra comer, o Nain recusou, eu acho que já tava combinado entre ele e a Andréia de não almoçar perto de Matheus e Brenda, e assim fizeram, né, assim fizeram, assim, eles querem, eu acho que mostrar isso talvez de um jeito, sei lá, enfim, eu não vou nem ficar comentando muito porque essa história já tá chata também, né, entre Nain, Andréia e Brenda e Matheus, mas assim, parece que eles que querem criar alguma coisa, né, porque Brenda e Matheus já tá de boa, já tão na dele, não tão mais provocando, não tão fazendo mais nada, mas tipo assim, o Matheus esbarrou na Andréia, ela já achou que foi provocação, quando na realidade a gente, pô, só esbarrou, cara, sabe, nada demais, assim como ele esbarrou em outras pessoas lá, agora, parece que eles querem criar casos, sabe, parece que eles querem agora dar uma de excluídos da situação, tipo, é isso que parece, mas enfim, bora ler alguns comentários aqui, bora ver da Cida, ó, casal sem educação, tá a dona RIM, né, a Raíssa deixando os comentários dela aqui, ó, aí outra pessoa falando, gente, Andréia e Nain usam termos pejorativos que só quem já sofreu preconceito sabe o quanto dá e deve sair o quanto antes, isso daí, isso daí, e ela fala, fora vocês, seus palmiteiros, tá falando pro, né, pro Adbala e pra Andréia, a Danca comenta aqui, eu já gostei mais da Brenda do Matheus, mas agora eu estou achando que eles fazem personagem, caça um treta, caça VT, ô gente, eu acho que todo mundo aí dentro faz isso, né, todo mundo aí dentro quer fazer um VTzinho, todo mundo aí dentro quer aparecer, afinal é um reality show, né, se não quisesse, não estaria nem aí, essa é a verdade, né, eles querem aparecer mesmo, agora, personagem eu acho que o Matheus tava fazendo no início, eu acho que o personagem dele já caiu por terra, né, ele tava querendo muito imitar o Arthur Aguiar e tal, mas não tem como fazer um personagem também assim por muito tempo, né, ainda mais quem não sabe fazer isso de fato, né, quem não sabe atuar e fica difícil, mas é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.